Brasil Vou deixar sua borda ardendo Outra Evidivo Voce que nem sobe Se não usa Voce que não consta Quê ter que ser agressivo Vou deixar sua perturちは Vaetapapapapa T consegue Voce vai você Voce o botão Voce o botão Voce o botão Voce o botão Aia, 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 a Pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá, pega lá